Vamos falar sobre o setor policial, sempre em destaque também aqui no JR23. Dá só uma olhada na ação de criminosos. A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, através da Força Tática, realizou uma operação policial visando desarticular uma quadrilha destinada ao furto de veículos. Inclusive, o líder da Associação Criminosa, um homem de 18 anos, que aparece aí nessas imagens, ele esteve envolvido em pelo menos 10 furtos de veículos nos últimos meses em Barretos e também na região. Os indivíduos também praticaram furto a uma garagem de veículos onde subtraíram diversas peças automotivas. O criminoso foi preso e as investigações, obviamente, continuam. Você viu a facilidade que eles têm para entrar no carro e também para levar o veículo? É coisa absurda. Quando a gente tranca a chave no carro, você tem que chamar chaveiro, tem aquele problema todo. E os criminosos agem em uma facilidade e na cara de pau, que é algo que assusta. O delegado Rafael Domingos, inclusive, deu os detalhes de toda essa investigação. A gente vê agora. Pois não, doutor? Trata-se de um trabalho de investigação dos policiais da DIG, com intensa troca de informações como centro com a polícia militar, que sempre nos ajuda bastante, em que foi possível identificar aí um indivíduo que está envolvido em diversos furtos, especialmente de veículos, nessa cidade de Barretos e também na região. Esse indivíduo de 18 anos é suspeito de praticar, como eu disse, diversos furtos de veículos, especialmente veículos mais antigos da marca Volkswagen, Gol, Paraty, entre outros. Pelo menos 10 ocorrências ele deve estar envolvido aí, sem prejuízo de outras que a gente pode levantar levantar no decorrer da investigação. Em razão disso, nós compilamos essas informações da investigação e representamos na data de ontem ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de prisão temporária contra esse indivíduo pela prática do crime de associação criminosa, que antigamente era chamada de quadril urbano, já que ele pratica esses crimes com pelo menos outros dois indivíduos. O Judiciário rapidamente atendeu o nosso pedido, determinou a expedição do mandado de prisão temporária contra ele, além de um mandado de busca e apreensão. E também outros três mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na manhã de hoje pelos policiais civis da DIG, da DISE, com o apoio da Polícia Militar, Força Tática. Inicialmente nós não encontramos o investigado, mas apreendemos na casa dele diversas peças de veículos. Mais tarde, depois de encerradas as diligências, nós tomamos conhecimento que esse indivíduo teria retornado até a sua casa, fomos até lá, nos deparamos de cara com uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, e em seguida nos deparamos com esse indivíduo, a quem foi dada a voz de prisão em flagrante delito, pela prática, por manter uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, e também foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária em desfavor dele. Agora as investigações vão prosseguir para identificar os outros envolvidos nesses crimes, para que eles também possam responder por esses crimes. Pois é, mais uma vez parabéns ao delegado Rafael Domingos, que vem fazendo um trabalho importantíssimo aqui na nossa região, com apoio não só da Polícia Civil, mas também da Polícia Militar. Sete horas, oito minutos, agora eu chamo a sua atenção. Parece que a imagem é repetida, mas não é. E também não se sabe se tem relação ou não. Mas dá uma olhada, câmeras de segurança flagram o momento em que um ladrão, ele se direciona no carro que está estacionado próximo a um caminhão em frente à Praça Nossa Senhora das Graças. Isso aconteceu no final de semana na cidade de Miguelópolis. Olha só a cara de pau. Aliás, tranquilo, né? Como se o carro fosse dele. E olha a facilidade também. Questão de segundos, ele consegue já desarmar o alarme e em seguida entra no veículo. Mais alguns segundinhos e ele acaba levando o carro. É um veículo da marca Fiat, modelo Argo, cor prata. E a proprietária acordou de manhã, olhou, cadê meu carro? E aí foi procurar a informação. Conseguiram ver aí, através dessas imagens de câmeras de segurança, que o veículo havia sido furtado. É muita cara de pau. Não está descartada também a possibilidade de envolvimento de outros criminosos. É mais um caso que também agora vai ser investigado pela Polícia Civil. Denúncias podem ser feitas pelo 197 e também pelo 190.